As estações do ano servem de inspiração para os seres humanos desde tempos muito remotos. O monumento de Stonehenge na Inglaterra pode ser considerado como um relógio para as estações do ano. Segundo estudos, o local deve ter servido como ponto de referência e palco de cultos à natureza por civilizações de um passado muito remoto. Na música clássica, é célebre a inspiração às estações feita por Vivaldi, no qual cada uma das músicas que compõem a obra expressa através do som a sensação de cada uma das épocas do ano. Nosso Lux de hoje fala sobre o fenômeno da luz natural do Sol e seu movimento durante o ano, também conhecido pelo nome de Analema. O Lux está no ar! Você sabe o que é um gnomon? Damos esse nome estranho para essa varinha que projeta uma sombra de luz natural ao ser posicionada no chão. Ela foi muito usada na antiguidade por filósofos para observar a hora do dia, por exemplo. Ainda é possível encontrá-la hoje em dia em construções como o relógio solar. Através da observação da posição do Sol a partir de um mesmo ponto, mas em dias diferentes, é possível traçar uma figura chamada Analema. Se acompanharmos as diferentes marcações do Sol no espaço de um ano, a figura final será na forma de um número 8. Nela, será possível definir os graus de inclinação do Sol com o passar do tempo e também as estações. Muito incrível, né? Uma curiosidade, aqui na UFPR, o professor Plínio Alves Monteiro Tourinho foi um importante docente da área de Astronomia e Geodesia da então Universidade do Paraná. Ele escreveu uma importante obra de referência para essa área do conhecimento, dividida em dois volumes chamados de Tratado de Astronomia. Nela, o professor descreve o comportamento dos analemas e também as observações feitas desde a Antiguidade com o princípio do gnomon. Vamos fazer um analema? Esse é um experimento longo, mas que compensa. Anote aí do que vamos precisar. Um bloco de piso. Nós estamos usando um piso cestavado, mas pode ser qualquer superfície reta que possa ficar exposta ao Sol em um único ponto durante muito tempo. Um cano de 18 centímetros. Usamos cobre, mas é possível também improvisar com outros materiais. Um lápis. Um marcador permanente. A realização do experimento acontece da seguinte forma. Posicione a vareta em um dos lados da superfície, tomando cuidado para que ele fique reto. Então coloque a superfície em um local com bastante Sol o ano inteiro. A cada semana, marque a posição final da sombra da vareta com um lápis. É preciso estar atento ao horário da marcação. Nós sugerimos que ela seja feita ao meio-dia. Depois, ao se certificar, marque novamente o ponto com uma caneta permanente. É importante ter bastante disciplina para fazer esse experimento. Com um pouco de paciência, a figura do analema irá aparecer. Nós refizemos esse experimento ao ar livre. Deu um trabalhão, mas compensou. Olha só como ficou no final. Como falei lá no início, a forma do analema lembra um número 8. Analisando o desenho, você vai descobrir que a marcação cuja sombra ficou menor equivale a uma data próxima ao início do verão. Ao passo que a com a sombra mais distante, por isso maior, equivale ao início do inverno. Os pontos mais paralelos equivalem aos equinócios de primavera e outono. Essa forma também demonstra a inclinação da órbita da Terra e o caminho que fazemos no translado ao redor do Sol. Deu para aprender um pouco mais sobre a luz? Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho